E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Só queria avisar pra vocês que hoje de 10 horas de novo vai ter stream, amanhã também, amanhã de manhã, 9 horas da manhã. 9 não, deve começar às 9 e meia, 10 horas também. Se for deixar esse vídeo aqui no canal até amanhã, né, quando começar a stream eu tiro ele. E aí, se você não puder aparecer hoje, hoje quinta-feira, não, perdão, hoje sexta-feira de 10 horas da noite, ao menos aparece aí amanhã, sábado, de 10 horas da manhã, que eu estarei aqui. Beleza? Aqui não, lá no Twitch. Beleza? O link tá aqui na descrição, aqui no Facebook, valeu. Um beijo no coração, chute no pescoço, um abraço na canela. Fui!